Feliz de ter sua companhia como sempre Terminou mais você, já sabe né? Pode chegar No encontro Na luta contra a Dane, todos somos heróis O referente de tomada SBT afasta os inscritos com a janela ou portas abertas Pra você proteger sua família SBT, proteção completa Com princípios causadores de mais de 10 doenças Remediar é comprar um presente Vitaminal é fazer presente É usar o pólo pra praticar o que te faz bem É ser o super-herói do seu filho Vitamina C com Vitamina A nova linha de Vitamina da América Em todo lugar, uma referência de ser agradável e de jeito único de se relacionar Mas o conselho Como anda se relacionando com as pessoas que convivem? O bem-vindê-me nos definir Desculpe nossos relacionamentos E como eles potencializam e efetam a nossa qualidade de vida Percebendo mais, bem-vindê-me Com o oferecimento O imenio BH Pra ficar perto vale todo o cuidado do mundo E Hermes Fardini Faz bem ter com o que contar Saberam que com o novo FG o cabelo sul Eu faço conta Sem sair de casa e ainda tem recompensa Tanto mais, carregando mais recompensas Você pode ganhar Seja no cafézinho, Peter, Margo, Marketing, Express É assim Tanto mais cafézinho, mais recompensas Então basta o FG o carregando de cadastro Você já fica apenas na hora, viu? Quando mais cafézinho, mais recompensas Bastou, ganhou um produto de carregando E já no seu primeira merda Você pode trocar por recompensas Carregando todos merecem o melhor O que é esse aí, mãe? E na academia do mestre Gael A chegada de Rival Vai subir a temperatura do rio A primeira coisa Geralmente, ele e meu pai eram amigos Eu estava até na mesma equipe Estudando? É que meu pai é compreendor a internet O lombão, não Isso é uma mistura aqui O seu médico vai me declarar uma pasta Daqui a pouco Malhação Sonhos Sonhos Dizinho Se quiser pra matar a saudade Ah, pra matar a saudade Eu precisaria ficar por pelo menos uma semana Pera, aqui no campo Por que não tenho a sua disposição E a sua disponibilidade Ah, é só querer Não, amor Estou trabalhando menos e vivendo mais Você parece uma bicha já, ela soltou com a cabida no céu, olha as costas de... parece um bicho. Dá pra você ver como que ela é cabida, parece caixão, é a minha coisa que tá com a gata. A Maria, você é besta, viu? 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 Dá pra lá, obrigada. Eu estava lembrando do meu primeiro casamento. É, eu e meu marido assim, como vocês, num apartamento mais ou menos pronto como esse. Nós entramos de manhã pra ver como é que estava e saímos à noite. A noite do dia seguinte. A noite do dia seguinte. Fôlego, hein? Fôlego era o que não nos faltava. Nós tínhamos pra dar e vender. Bom, chega de saudade. Eu tô indo com trindade pra tomar umas providências pro almoço. Será que a sua mãe quer um sal em casa com a gente? Eu tô indo com trindade pra tomar umas providências pro almoço. E vocês falam do meu fôlego. Eu tô indo com trindade pra tomar umas providências pro almoço. Eu tô indo com trindade pra tomar umas providências. Depois pra grecia. E eles passaram os dias, eles pensaram em Paris. Eu indo pra Paris, mãe. Me leva. Pensava também em Gonzaga, em Nova York. Onde é a Guru? E eu adoro ela, eu me sinto bem, acho que até pela minha profissão, né? Ah, eu já morei num lugar desse jeito, ó, no Berido, viu? Eu quero dar um ar, lá é um milhão, e a água é doce. Você é água salgada, se você sai dentro dela, você tem lá uma água é doce, você dá os seus cabelos, fica tudo com a minha perna. Coça, balcê, traz uma água, sai lá doidinha. E já se morasse em um barulho, olha. O que você quiser, eu te acompanhe. Ah, meu, a gente tem canções, né? Tanta coisa que fica no meio do caminho. Às vezes eu peço, se eu tivesse conseguido realizar um químio das coisas que eu planejei pra mim, eu acho que seria a mulher mais feliz que eu. Ela tá em tempo de você fazer muita coisa. É, eu não sei. Eu vou realizar. Eu vou realizar. E aí, eu vou realizar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL